Fala aí galera, aqui quem fala é JPGames e hoje eu vou estar aqui com o Vitor E hoje eu vou aqui espiar aqui ó a casa de um menino aqui, aqui perto Vou ter que fazer com a câmera da frente, a câmera de trás na verdade Tá quebrado, tá quebrado a tela e tá ficando embaçado ainda, acho que nem dá pra ver Exato 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 Olha lá ó Tem ali também Bora lá pra baixo Eu vou entrar aqui por trás Eu vou tentar dar um susto na Aline, irmã de Vitor Bora 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 Deixa eu ver Fala Deixa eu ver Vai Para Calma Não 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 Vamos lá... Vem pro aqui, ele vai pra cá porque se você não tá aqui nem tá aqui tá aqui não não tá aqui não Eu acho que não deu muito certo não, bora continuar aqui, deixa eu ser um lugar bom pra vir aqui ó, vamos pra lá então, eu tô aqui comendo unha igual merda, tô aqui comendo unha igual merda. Achei Foi isso, dá pra baixar o flech Olha isso É o flech aí, ó Tá bom, come aí Calma aí, gente Eu tô comendo ali Capra a porta ali, calma Não vai ficar nada parado aqui Vem por aqui Vem, vem Ai, não Quase quebrou o celular Deixa eu abaixar aqui a luz Deixa Pronto Vem por aqui 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 De deixar o like E se inscrever no canal Falou Erros em produção Por aqui E aí E aí